O renomado autor Napoleon Hill conseguiu uma entrevista com o próprio capeta. E ele começa o livro perguntando, você está pronto para entrevista, senhor diabo? Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve me tratar com mais respeito. Durante a entrevista, você se dirigirá a mim somente como sua majestade. Mas isso não foi suficiente para amedrontar Napoleon. E ele pergunta, com que direito você exige tal respeito, senhor diabo? Saiba que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar o título de realizar? Ah é? Como é que você faz para controlar as pessoas? É muito fácil. Eu simplesmente entro nas mentes dos seres humanos e ocupo o espaço que não está sendo utilizado no cérebro. Eu planto a semente dos pensamentos negativos nas pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar. Calma, calma, calma. Não precisa ficar com medo. Vem comigo, porque nesse episódio eu vou te levar por uma jornada de autoconhecimento e que vai mudar a sua vida. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O livro mais esperto que o diabo foi escrito em 1938, mas ficou escondido por vários anos e só foi publicado pela primeira vez em 2011 e no Brasil em 2014. O autor é Napoleon Hill. Por quase 30 anos, Hill entrevistou mais de 500 líderes famosos de diversos setores, além de outros milhares de empreendedores, tantos bem-sucedidos quanto os fracassados. O resultado dessas quase três décadas de pesquisa fizeram dele um dos maiores autores de bestsellers da história. Para você ter ideia, o livro mais esperto que o diabo já vendeu mais de 100 milhões de exemplares e se tornou um dos seus bestsellers mais conhecidos no mundo. Será que as pessoas, antes de começar a ler, não vão questionar se realmente ele fez essa entrevista ou não fez com o diabo? Aí eu quero ler a resposta que ele coloca aqui. Se eu realmente entrevistei o diabo, isso pode ter sido real, tanto quanto ele próprio dizia ser, ou também pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância, se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas nessa entrevista. Ou seja, se realmente ele entrevistou, o diabo não entrevistou, isso não importa. O que importa é o conteúdo e a consistência dessa entrevista. Esse aí é o Gustavo Bozzetti. Ele é o diretor regional da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind Treinamentos para o Rio Grande do Sul. Ele é formado em marketing e com pós-graduação em gestão estratégica de negócios e já conduziu mais de 150 grupos de Mastermind. E ele também tem uma conexão interessante com esse livro. Eu tive um amigo meu, com mais idade, que durante a vida dele, ele sempre teve um certo sucesso. Ele era um representante comercial de uma empresa importante aqui no Rio Grande do Sul. E esse amigo, num determinado momento, ele começou a perder a disputa dele com o que o Napoleon Hill chama aqui de diabo. Permitindo que um outro eu assumisse o comando da vida dele, ele acabou se envolvendo com outras mulheres, né? Ele acabou se perdendo no vício do álcool e do cigarro. E aquilo que antes era um profissional de alta performance, ele acabou se tornando uma pessoa que foi perdendo todos os atributos e todo o reconhecimento. Acabou perdendo o seu emprego, acabou perdendo a sua família, acabou perdendo o grupo de amigos, o status, a situação financeira. E literalmente não conseguiu vencer esse jogo contra o diabo aí. E esse amigo talvez seja um dos meus melhores amigos que eu tive na minha vida, porque se trata do meu pai. Então a família que ele acabou perdendo foi a minha família. Eu vi essa catástrofe acontecendo na minha vida e quando eu li o livro Mais Esperto do Diabo, eu comecei a fazer a analogia de quantas pessoas acabam perdendo essa disputa contra o diabo, porque não conseguem tornar consciente alguns pontos da sua vida e literalmente passam a sua vida através de uma... Vivendo a sua vida através de uma alienação das suas mentes, andando dentro de um ritmo hipnótico, sem tornar consciente algumas decisões. E a vida vai passando, né? Eu perdi o meu pai com 59 anos de idade e a saúde dele parecia de um homem de 80 anos. Então, quando eu li esse livro, infelizmente era tarde demais para que eu pudesse apresentar esse livro para o meu pai, porque talvez eu poderia ter feito, através desse livro, algo muito importante para a vida dele. E quantas pessoas nós conhecemos, não somente que têm o vício do álcool ou vício do cigarro, mas pessoas que são viciadas em outras coisas. Então, nós pensamos que o grande problema que esse livro resolve é que, inclusive, Napoleão Rio diz que 98% das pessoas não comandam as suas próprias vidas. Elas são comandadas dentro das suas próprias vidas. 98% das pessoas. Se nós conseguir reduzir esse percentual, nós conseguiremos colocar pessoas empreendedoras à frente de setores dentro de organizações, pessoas com uma visão mais ampliada, pessoas que conseguem despertar o melhor da sua equipe, tomando decisões mais assertivas, com mais lucidez, fazendo com que as organizações prosperem. E nós sabemos da importância do empreendedorismo dentro de qualquer nação, dentro de qualquer cidade, dentro de qualquer estado. É somente através do empreendedorismo que faz essa pujança econômica acontecer e ascender, que nós conseguimos construir a cidade que nós queremos, o estado e o país que nós queremos, e que nós conseguimos construir a nossa família, a família que nós queremos. Por volta do início do século de 1900, Napoleon Rio queria pagar a sua faculdade de direito. Ele teve uma ideia de fazer uma pesquisa para entender o comportamento das pessoas de sucesso. Ele teve, então, a oportunidade de entrevistar o milionário do aço e homem mais rico do mundo da época, Andrew Carnegie, que financiou a pesquisa e incentivou a Napoleon a ter contato com mais de 25 mil cases de pessoas que eram supostamente consideradas fracassadas na época. E ele dizia que o fracasso ensina mais sobre o sucesso do que qualquer outra coisa. Napoleon também entrevistou os 500 homens mais ricos do mundo. E o resultado de tudo isso foram os conhecimentos contidos em sua obra, que perduram até hoje. Durante esse tempo de pesquisa, na busca da filosofia, da primeira filosofia do sucesso, a vida dele se dividiu durante os 20 anos que se sucederam a partir da entrevista que ele teve com o milionário do aço, entre picos e vales. Ou seja, ele chegava a um determinado sucesso e percebia que aquilo não estava satisfazendo ele tanto. Aí ele vendia, entregava, como aconteceu com uma revista chamada Daily News. Ele montou uma escola de negócios também. E durante esses 20 anos, Napoleon Hill passou por situações adversas, até que ele percebeu que ele tinha mapeado e escrito a filosofia do sucesso, mas ele estava com dificuldade de implementar na vida dele aquilo que ele havia descoberto. Então, depois que Napoleon Hill descobriu o poder do mastermind, ele percebeu que o mastermind, que significa mentes unidas em torno de um objetivo, mentes em harmonia em torno de um objetivo, que era o grande segredo de sucesso, ele percebeu que ele não estava conseguindo aplicar na vida dele. E como surgiu essa entrevista com o diabo? Inclusive, ele relata nesse livro que se o diabo realmente existiu ou não existiu, isso é o que menos importa. Esse livro é uma grande metáfora, uma fabulosa metáfora, que faz com que, através de um programa de perguntas e respostas, a gente vá desacortinando alguns mistérios da nossa mente. Inclusive, ele fala que isso aqui é um grande curso de psicologia. Então, se a vossa majestade estiver pronta, podemos continuar com a entrevista. E eu queria lhe perguntar como é que é a sua aparência física. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, que carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo a metade de cada átomo da matéria física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Ah é? Então se você ocupa somente a metade da energia e da matéria, quem é que ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição, que é o que vocês humanos chamam de Deus. Você mesmo disse que controla a mente de 98 de cada 100 pessoas. Isso quer dizer que você é o responsável por toda a miséria do mundo? De certa forma sim, mas o meu negócio verdadeiro é controlar os pensamentos de vocês. Vocês causam a miséria. Eu só represento o lado negativo de tudo. E o outro lado, o lado positivo, é representado pela minha oposição. Então vá em frente e me descreva os truques que você utiliza para controlar os pensamentos humanos. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo na mente das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos, eu controlo o espaço que elas ocupam. Os seis medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, medo da perda do amor, da velhice e o medo da morte. Hum, estou entendendo. E qual desses seis medos o ajuda mais a assumir o controle, sua majestade? O primeiro e o último. Pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles ou até de ambos e planto esses medos nas mentes delas, de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são a sua própria criação. Eu realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. Mas é claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente da pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam e controlam os seus medos são seus inimigos. Isso está certo? Isso não está certo, mas está correto. E como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então eu tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares independente de raça, credo ou religião. É verdade que você usa homens que possuem grande riqueza? Como já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, sim, enquanto que outros me atrapalham muito. Isso depende muito da forma como essa riqueza é utilizada. Algumas riquezas são utilizadas para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de algumas riquezas está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza, que estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas para governos melhores e ajudando a acabar com desonestidade na política. Algumas riquezas estão colaborando para melhorar a qualidade e os padrões dos negócios no mundo e encorajando empreendedores a conduzirem as suas empresas com mais ética. E isso não é nada bom para a minha causa. O medo é o que divide as pessoas. E aí tem uma parábola muito bacana que diz que a pessoa estava na dúvida se ficaria para o lado do céu ou se ficaria para o lado do inferno. Ela estava andando em cima do muro e ela percebia que Deus ficava todo o tempo chamando ela para ela descer do muro. Olha, vem para cá. E daí o diabo não fazia nada lá do outro lado do muro. Aí perguntaram, por que tu não está fazendo força convidando a pessoa para descer para o teu lado? E aí o diabo responde que se a pessoa está em cima do muro se ela está na dúvida ela já está do meu lado. Ficar em cima do muro significa estar do lado do diabo. Não ter uma decisão clara significa estar do lado do diabo. E o que o diabo usa para dominar para possuir a mente das pessoas? Esse diabo nada mais é do que a emoção do medo. E ele inclusive cita alguns medos o medo da pobreza o medo da crítica o medo da saúde o medo da perda de um amor o medo da felice e também o medo da morte. E aí perguntado qual desses seis medos é o medo que ele mais os medos mais fortes ele fala que são o primeiro e o último que é o medo da pobreza e também o medo da morte. Esses dois medos são as ferramentas que o diabo usa para dominar a mente das pessoas que estão vivendo nesse plano. Porém tem 2% das pessoas que o diabo não consegue controlar. E quem são essas pessoas? São livres pensadores são pessoas que têm definição clara de propósito pessoas que sabem exatamente para onde vão e possuem um desejo ardente a ponto de conseguir canalizar todos os seus recursos para uma direção com consciência moral da sua própria vida fazendo com que a consciência moral vença sempre os impulsos. As pessoas sempre associam dinheiro como algo sendo ruim como algo do diabo e essa é uma crença limitante que impede as pessoas de obter melhores resultados ao longo da sua vida. Porque em algum momento nós escutamos dos nossos pais dos nossos avós que o dinheiro é sujo que o dinheiro não traz felicidade mas isso é uma bobagem porque as pessoas acabam tendo o dinheiro como resultado de uma performance assertiva ao longo da sua própria vida. As pessoas que naturalmente são mais resolutivas elas acabam aumentando a sua capacidade de reter de captar de atrair recursos financeiros. E o dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. O dinheiro ele serve para que a gente contrate algumas soluções e para que nós também sejamos contratados para prestar outras soluções. E nós precisamos de uma vez por todas quebrar essa crença de que o dinheiro é algo que não é adequado muito para o contrário. O dinheiro é um meio capaz de produzir a riqueza de uma nação através do empreendedorismo fazendo com que a pujança apareça com que a prosperidade apareça, né? Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Sua Majestade Saiba que eu estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você insiste em controlar e atormentar. Agora me conte qual é o seu maior truque. Aquele que faz com que você converta o maior número de vítimas. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhares de anos dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas fazendo com que o descreva com detalhes como eu as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que se me forçar a revelar os meus segredos perderei a minha vantagem e o meu poder sobre as mentes que porventura escutarem esse episódio do ResumoCast. Você não tem compaixão? Onde está seu senso de humor? Não sabe brincar? Pare de enrolar agora mesmo e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria? Quem você é para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você que pune pessoas inocentes utilizando-se dos seus medos e ignorância? O meu verdadeiro negócio aqui é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. Pois bem a arma mais poderosa que eu possuo sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente falarei sobre o princípio do hábito através do qual eu silenciosamente entro nos recôndidos das mentes das pessoas. Operando através desse princípio eu estabeleço o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto ela se dirige diretamente para as portas do que vocês seres humanos chamam de inferno. A melhor forma de descrever o que é alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam enquanto que aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa controlar por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que ele quer. Porque na verdade ele não sabe o que ele quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado por exemplo emite muitas opiniões mas elas não são suas. Na maioria das vezes elas são minhas. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro e essa é a principal forma que eu consigo assumir o controle dos seus pensamentos e plantar as minhas ideias nas suas mentes. Acho que agora compreendi bem o que é um alienado. Diga-me então exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece me contando como e quando você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que eu exerço sobre a mente de um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes da pessoa ter nascido manipulando as mentes dos seus próprios pais. Após o nascimento eu uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los e dessa forma eu trago bebês recém-nascidos diretamente para uma armadilha. E aí que entra o princípio do hábito. Agora preste muita atenção nisso que eu vou dizer. A mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos. E um por um eu entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente a completa e absoluta dominação. Os hábitos mais úteis para mim são medo como já falamos superdição avareza ganância luxura vingança raiva vaidade e preguiça. Através de um ou mais desses eu consigo entrar em qualquer mente em qualquer idade mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas dessas nove portas aí eu estabeleço os hábitos que mantém essas portas abertas para sempre Existe mais algum truque que você utiliza meu segundo melhor truque não é o segundo na verdade é o primeiro é o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens os pais os professores os instrutores religiosos e muitos outros adultos sem terem consciência disso servem a minha causa ajudando me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas eles fazem o seu trabalho de várias formas nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças eu mal posso acreditar em você sua majestade eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas os seus pais seus professores e os seus instrutores religiosos onde as criancinhas iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas aí é que entra a minha sabedoria essa é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo assuma o controle das pessoas durante a sua juventude antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes usando aqueles que são responsáveis por elas preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças porque é aqui que eu acabo com um pensamento independente e começo o hábito da alienação confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que tem a ver com um mundo que elas ainda não conhecem nada e é aqui também que eu planto nas mentes das criancinhas o medo do inferno é muito fácil para você assustar as criancinhas com ameaças do inferno mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas se tornarem adultas e pensarem por si mesmas bem as crianças crescem mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança através do medo eu enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma e essa fraqueza ela carrega durante toda sua vida de que outra forma você usa os pais para transformar os seus filhos em alienados faz com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo dos seus pais dos quais a maioria eu já tenho o controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa em algumas partes do mundo ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada contanto que ela tenha algum tipo de medo e dessa forma eu entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente eu vou citar alguns exemplos de pessoas que se alienam com facilidade pessoas que tem o vício ou alienação do jogo as pessoas que são alienadas pelo cigarro e napoleão rio diz aqui que ele usa para alienar a mente dos jovens ele usa a bebida e o cigarro o diabo usa a bebida e o cigarro para alienar a mente das pessoas ele diz que quando ele consegue fazer com que um jovem inspirado pelos pais muitas vezes que fumam na proximidade quando a pessoa começa a fumar dois maços de cigarro por dia essa pessoa automaticamente tem uma mente alienada e napoleão rio pergunta para o diabo no livro se é mais forte o vício do álcool ou o vício do cigarro e napoleão rio diz que o vício mais forte é o vício do cigarro que ele usa para alienar porque a pessoa não consegue controlar o impulso de fumar um cigarro e aquilo vai alienando cada vez mais a mente da pessoa outro exemplo de mente alienada é a pessoa que quando senta diante de um prato de comida não consegue comer apenas aquilo que lhe satisfaz exagera na alimentação assim como uma pessoa que torce para um time de futebol ela não consegue discernir até que ponto o fanatismo está prejudicando a trajetória daquela pessoa assim como o dinheiro em excesso a retenção do dinheiro em excesso ou dinheiro a qualquer custo também é uma forma de alienação e quantas coisas nós nos alienamos né Gustavo quantas coisas nós não conseguimos ter clareza de enxergar o contexto e focamos apenas naquele um único ponto né então esse é um dos pontos principais o hábito de alienar-se é um dos pontos principais que é utilizado pelo diabo para assumir o comando da vida de 98% das pessoas maus hábitos são fáceis de adquirir porque eles produzem uma satisfação momentânea porém são difíceis de conviver eu vou repetir maus hábitos são fáceis de adquirir e difíceis de conviver e bons hábitos são difíceis de adquirir porém são fáceis de conviver e o conjunto de hábitos é o que forma a nossa cultura se pegarmos a expressão de que o problema do Brasil é cultural por exemplo nós sabemos que o problema a cultura brasileira ela é o reflexo do conjunto de hábitos de rotinas de processos de protocolos que são constituídos pelo povo brasileiro e o conjunto desses hábitos é que gera terceira força lá em cima que é a cultura brasileira e todos os ambientes possuem uma cultura só que muitas vezes é através da lei do mais forte quem institui a cultura ou na empresa ou em casa ou no clube ou na academia é o grupo de pessoas que vivem e convivem dentro daquele ambiente e muitas vezes qual é o desafio o grande desafio do empreendedor é que numa queda de braço entre a pessoa que tem o vício de procrastinar o vício de fazer produzir a metade no dobro do tempo dentro dessa queda de braço muitas vezes o empreendedor tem dificuldade de construir a melhor cultura a cultura da alta performance a cultura onde as pessoas produzam mais do que elas são pagas para produzir e nessa queda de braço com um grupo maior de pessoas é sempre um desafio fazer com que a melhor cultura se sobreponha a pior cultura por isso que o hábito ele acaba corroendo a vida das pessoas os maus hábitos por que é melhor ficar sentado produzindo a metade procrastinando as coisas é mais confortável esse prazer momentâneo do que abrir mão desse prazer momentâneo por um prazer duradouro e mais longo no prazo mais estendido agora sua majestade me conte qual a esperança para um alienado pode o hábito da alienação ser quebrado ou ele é eterno uma vez que tenha sido formado o hábito da alienação pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente mas leva tempo para conseguir existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado além desse ponto a vítima torna se minha parece como uma mosca que foi pega numa teia de aranha ela pode lutar mas não consegue desvencilhar se a teia na qual eu enredo as vítimas permanentemente na verdade é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida e nem estudada pela ciência humana e que lei misteriosa é essa pela qual você controla permanentemente os corpos das pessoas mesmo antes de possuir as suas almas o mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona conte-me tudo não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico é a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas e é assim que eu assumo o controle das mentes e dos corpos das pessoas mesmo antes delas morrerem e elas vivem as suas vidas como zumbis explique com todos os detalhes como funciona o ritmo hipnótico pois bem você sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda energia do universo você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço você pode ver que as estações do ano vão e vêm com uma regularidade perfeita tire as suas próprias conclusões o que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos vocês humanos tiveram consciência de uma fração dessa grande imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma ele chamou isso de lei da gravidade mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei se ele tivesse ido mais longe teria descoberto que a mesma lei que mantém a terra na sua posição ajuda a natureza a manter um na qual toda matéria e energia estão contidas essa é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos esse é o ritmo hipnótico me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa energia quebrando a em diferentes comprimentos de onda o processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com um método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical primeiro as notas musicais devem ser memorizadas na mente feito isso elas relacionam se umas com as outras através da melodia e do ritmo pelo efeito de repetição a melodia e o ritmo fixam se em nossas mentes observe atentamente como um músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela através da repetição as notas musicais misturam se e então você tem música qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado hábitos indesejáveis podem ser quebrados eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo você com a sua mente dispersa está conseguindo me acompanhar ou está muito complicado sim estou conseguindo acompanhar pode prosseguir com a sua explicação O ritmo é o último estágio do hábito qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma duas ou mais vezes através do princípio do hábito finalmente alcança a proporção do ritmo então o hábito a partir desse momento não pode ser mais quebrado porque a natureza assume e transforma em algo permanente e como os não alienados poderiam evitar a influência do ritmo hipnótico ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade o ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens sejam eles positivos ou negativos ou alienados ou não alienados não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico porque essa lei é favorável a ele ela o ajuda a converter os seus objetivos seus planos e metas em réplicas físicas ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico e por que sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes a lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que que queiram fazer uso dela eu só faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição porque eu ofereço às pessoas subornos mais atrativos a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamento e realizem os meus tipos de ações o hábito de alienar é a ponta do iceberg e o ritmo hipnótico segundo o diabo é quando aquela pessoa coloca uma venda nos seus olhos e passa a conduzir a sua vida com base no inconsciente sem ter clareza do que está fazendo quantas vezes eu e você já nos pegamos fazendo coisas sem qualificar sem classificar sem ter assertividade dos nossos pensamentos sentado na frente de uma televisão passando os canais muitas vezes ou entrando no nosso automóvel e sair em direção a nossa casa e quando percebemos nós estamos ou sair em direção a um outro lugar e quando percebemos nós estamos indo na direção da nossa casa esse ritmo hipnótico pelo qual as pessoas conduzem a sua vida muitas vezes faz com que as pessoas não consigam chegar nos seus objetivos porque elas estão literalmente com uma venda nos olhos eu volto a repetir tomando decisões inconscientes através de um ritmo hipnótico sem ter clareza da direção pela qual elas estão conduzindo a sua jornada sem ter clareza que elas ao invés de estar se aproximando de um objetivo bem definido elas estão se afastando desse objetivo e tem uma coisa importante dentro de toda a literatura de Napoleão Rio mais importante do que a velocidade é a direção é melhor estarmos parados olhando na direção certa e com clareza do que andando pela vida através de um ritmo hipnótico sem ter certeza da direção pela qual nós estamos conduzindo a nossa vida Napoleão Rio fala que muitas vezes outras pessoas definem algumas coisas para nós lá nos primeiros momentos de infância na primeira oportunidade de emprego e as pessoas passam 5, 8, 10, 12 15 anos trabalhando na mesma função sem classificar se aquilo é o que elas querem ou não e simplesmente passam a vida dentro de um ritmo hipnótico o elemento tempo é um recurso fundamental e que todos nós temos a nosso dispor o tempo é justo e perfeito porque nós acordamos e nós temos 24 horas a cada dia pela frente e fazer com que esse tempo se torne produtivo é um grande diferencial das pessoas bem sucedidas que transitam lá naqueles 2% das pessoas que o diabo não consegue assumir o comando e aí tem um ponto muito bacana que Napoleão Rio cita nesse livro que é a classificação dos pensamentos todos nós ao longo da nossa vida vamos passar por desertos ao longo da nossa trajetória porém desertos são lugares de passagem e não são lugares de construir residência moradia vou dar um exemplo disso tem pessoas que por vezes passam por um divórcio por um divórcio empresarial por uma por uma perda de um ente querido e essas pessoas começam a viver um estado de melancolia e a pessoa que não consegue tornar consciente isso e consegue fazer um esforço para superar essa adversidade ela permite que o tempo vai enraizando aquele sentimento letárgico na vida da pessoa fazendo com que ela passe muito tempo perca muito tempo ao longo da sua vida vivendo naquele estado de melancolia então nós precisamos usar o tempo a nosso favor classificando os nossos pensamentos tornando conscientes os nossos pensamentos Napoleão Rio fala muito da atitude mental positiva e através dessa atitude mental positiva nós retomar as rédeas da nossa vida e conduzir essa nossa vida para onde nós queremos que ela seja conduzida então Napoleão Rio faz a analogia sempre de tempo com os pensamentos quanto tempo nós passamos com lucidez e com consciência dos nossos pensamentos e classificando eles entre positivos e negativos e quanto tempo nós passamos somente pensando de forma negativa as coisas então esse é o elemento tempo que é determinante para que o diabo assuma o comando da nossa vida existem sete princípios que você precisa seguir para vencer o jogo de tabuleiro da alienação e assim derrotar o diabo de uma vez por todas o primeiro princípio é definição de propósito segundo a filosofia de Napoleão Rio as pessoas bem sucedidas não possuem plano B o plano B das pessoas bem sucedidas é fazer o plano A dar certo o segundo princípio de Napoleão Rio para vencer o diabo é o domínio de si mesmo isso é o autocontrole a autoconfiança o dominar a si mesmo é ser o senhor de si mesmo o terceiro princípio para vencer o diabo é aprender com a adversidade eu citei antes ali as pessoas bem sucedidas não reconhecem o fracasso elas enxergam uma oportunidade de aprendizado elas ficam olhando para o futuro aonde elas podem descontar essa duplicata usar esse aprendizado para obter um resultado melhor tem pessoas que ficam presas no passado lamentando algo negativo que aconteceu e as pessoas que conseguem vencer o diabo elas olham para o passado e elas ficam enxergando aonde elas podem usar esse aprendizado no futuro o quarto princípio para vencer o diabo é a influência do ambiente na nossa vida o contexto é fundamental e os grandes líderes entendem a força do contexto tem coisas que não se fala em qualquer lugar tem coisas que nós precisamos falar nos melhores lugares porque se nós falarmos as coisas em qualquer lugar nós teremos qualquer resultado e se nós falarmos as mesmas coisas nos melhores lugares nós teremos os melhores resultados o quinto princípio ter noção do tempo e ele sugere que as pessoas substituam a palavra tempo pela palavra vida quantas vezes nós estamos matando um tempo substitui a palavra tempo por vida quantas vezes nós estamos ah eu estou perdendo tempo aqui estou gastando um tempo aqui substitui a palavra tempo por vida e classifica os pensamentos através de pensamentos negativos pensamentos positivos para saber como nós estamos investindo o nosso tempo como recurso importante para obter chegar no objetivo principal bem definido ou no propósito pré-estabelecido o sexto princípio que Napoleon Hill fala é a respeito da harmonia das mentes é o mastermind poderoso mastermind mentes unidas em torno de um mesmo objetivo e dispostas ao mesmo sacro ofício e o sétimo princípio é a cautela a cautela não é o medo a cautela é a prudência com a qual nós devemos tomar decisões ao longo da nossa vida porque a emoção da cautela ela é muito importante para que a gente preserve a nossa vida preserve a nossa organização o nosso emprego o nosso salário o nosso patrimônio que já foi adquirido então são esses os sete princípios que fazem com que a pessoa consiga vencer o diabo e dentro desses sete a minha consideração pessoal o mais importante é a definição de propósito a pessoa que tem direção na vida consegue canalizar todos os seus recursos para chegar nessa direção esse é o papel do empreendedor disseminar esperança na vida das pessoas que o cercam através do empreendedorismo nós precisamos construir um país de líderes empreendedores socialmente responsáveis que assumam o comando da nossa nação e que leve a nossa nação onde nós acreditamos que seja o lugar que ela merece estar pare por um momento analise a sua vida você se considera fazendo parte dos 98% que são alienados e controlados pelo diabo ou dos 2% que são inimigos dele de que lado você está hoje nesses últimos 40 minutos você aprendeu como o diabo controla as pessoas e como qualquer um pode se tornar inimigo dele o poder de perder o medo superar fracassos mudar um hábito e seguir os 7 princípios para fazer a lei do ritmo hipnótico funcionar a seu favor está nas suas mãos ou melhor na sua mente a teoria você já sabe agora cabe somente a você realmente decidir fazer as mudanças necessárias para ver os ensinamentos de napoleon rio fazerem efeito na sua vida pessoal e profissional a venda do livro mais esperto que o diabo estourou aqui no Brasil quando um empresário do Rio Grande do Sul chamado Clóvis Tramontina teve a oportunidade de ser recebido pela então reeleita presidenta da república Dilma Rousseff e quando Clóvis Tramontina foi visitar a presidenta ele colocou debaixo do braço o livro mais esperto que o diabo e presenteou a Dilma Rousseff com esse livro no final desse livro eu entendi o porquê do presidente porque ele faz uma comparação Napoleon Hill foi muito próximo de alguns presidentes dos Estados Unidos entre eles o presidente Roosevelt que fez um super mandato no seu primeiro governo que ele foi eleito ele conseguiu unir todas as mentes do país norte-americano dos Estados Unidos em torno de um mesmo objetivo fazendo com que as pessoas conseguissem prosperar e no seu segundo mandato ele caiu na discórdia e dividiu a nação fragmentou a nação através da disputa partidária e naquele momento em que o Clóvis Tramontina presenteou a então maior autoridade política do país ele quis orientar ele quis alertar para essa fragmentação e nós acreditamos que hoje o Brasil é um país que ele é possuído pelo diabo porque o diabo é o que divide hoje nós estamos divididos ao invés de causar a unidade eu falo sem paixão política por absolutamente nenhum partido eu sou a favor do Brasil eu acredito que independente se for um governo de esquerda ou um governo de direita nós precisamos criar unidade no país para construir o país que nós queremos e eu acredito que isso só vai ser possível através do empreendedorismo através da geração de empregos através das pessoas contribuir com o esforço delas para obter a recompensa quando nós não precisamos nos esforçar para ter a recompensa nós corremos o risco de entender que a vida é muito fácil e que as coisas acontecem de forma fácil e nada na nossa vida é fácil e é com isso que finalizamos o episódio número 50 da segunda temporada do Resumo Cast eu espero profundamente que tenhamos atingido o nosso propósito o propósito do Resumo Cast que é empoderá-lo com os conhecimentos de grandes livros se você gostou baixe o nosso aplicativo dedicado e gratuito em resumocast.com.br barra aplicativo é apenas um download que você vai fazer mas isso ajuda muito o meu trabalho e da minha equipe se você for lá na sua loja de aplicativos e deixar um comentário com cinco estrelas a filosofia de Napoleon Hill e o Mastermind eles hoje são muito conhecidos inclusive o Mastermind é uma marca registrada que virou conceito em educação corporativa em treinamento nós somos centenas de instrutores que desenvolvem a filosofia através de grupos Mastermind espalhados pelo Brasil todo e não somente pelo Brasil toda a América Latina todos os países de língua portuguesa no mundo é muito acessível chegar até nós através do nosso site que é www.mastermind.com.br nós temos o nosso site aqui no Rio Grande do Sul que também é mastermindrs.com.br e nas mídias sociais o pessoal consegue acompanhar o nosso trabalho e de repente tenha algum instrutor muito próximo aí da tua região que possa conversar um pouco mais a respeito da filosofia e caso exista interesse nós também temos grupos Masterminds espalhados pelo Brasil todo toda semana um novo episódio gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios Música Música